Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês abençoados e abençoadas do Jornal André Amorim no Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.585 De hoje É Sexta-feira 21 de fevereiro De 2014 Vamos ver a questão Vamos lá Quem disse que não podia piorar? Sinais de trânsito para e quem paga é o trabalhador Sobrou para a Bela Você vai saber a respeito da... Escolhida por Piazão que vai suceder Júlio Lopes na superfície de trânsito no estado do Jornal André Amorim Estas outras notícias de capa do Jornal André Amorim Estas outras notícias de capa do Jornal André Amorim Você vai saber junto a algumas notícias do site do Jornal André Amorim Jornal André Amorim Jornal André Amorim Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver www.odia.com.br Laranja, laranja, laranja É 12 por 5, man Ó, chefia, tá baratinho, vai levar? Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia? Só se forrilhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito Alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro clorengel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Enterrando de fundo Um sujeito estava no jardim De sua casa Quando viu o vizinho O jardim ao lado Cavando buraco Furioso Ele se aproximou a cerca Que divide as suas casas E pergunta ao vizinho O que você está fazendo? Ah, cavando buraco Para enterrar meu peixinho dourado Que morreu Nossa, mas Esse buraco não é grande demais Para um peixinho de aquário Não É que o peixinho está da barriga Está dentro da barriga Do imbecil Do seu gato E lasqueiro As notícias, por favor E agora O jornal André Amorim A notícia mais forte do dia E quem disse que não podia piorar? Sinais de trânsito Param E quem paga é o trabalhador Pane de seis horas em semáforos Às zonas sul e norte Aumentou o suplício Na ida do carioca ao trabalho Para piorar Servidores da saúde Fecharam a Rio Branco de manhã E um protesto contra o processo de passagens Estrabosa no meio de março Bem na hora do rush Entre a falha do poder público E o direito à manifestação O cidadão ficou sem ter ponto de correr Detalhes na página 3 do dia Na página 7 do dia Delegado Diz à justiça Que pode haver outros amarildos Na Rocinha Sobrou para dela Escolhida por Pezão A técnica Tatiana Vazcários De 35 anos Vai suceder o político Júlio Lopes Na secretaria estadual de transportes Na página 22 do dia Confronto e a tragédia em Kiev A capital da Ucrânia Foi cenário de um massacre Que chocou o mundo Mais de 70 pessoas morreram E 500 ficaram feridos O fracasso da primeira tentativa de trégua Entre o governo e uma infestância Chega a 100 Número de mortos Desde terça-feira no país Nogueira Júlio Lazer Trintão Simpatia é quase amor Comemora 3 décadas Em fim de semana Com mais de 100 blocos pelas ruas O terreirão do samba Reabre hoje Com Diogo Nogueira E revelação Nas páginas 4 e 5 do dia Cardeal do Rio Às vésperas de integrar A nobreza da igreja Dom Orani João Tempesta Fala ao jornal o dia E diz estar tranquilo Pede a Deus Para exercer bem A nova função Diz Na página 6 Na coluna Pelas quadras De Rafael Azevedo Rainha de bateria E porta-bandeira da Portela Mantém a forma Com MMA Na página 20 do dia A ação para desocupar Moradias invadidas em São Paulo Deixa mais de 20 feridos Imóveis que são depredados Na página 11 do dia A justiça mantém presos Os jovens acusados Da morte do senhor Afista Santiago Andrade Nas páginas 15 e 18 do dia Carnaval vai render 2,3 bilhões de reais ao Rio E verão contuído Em alta derruba Mais do exemplo Na página 19 do dia A campanha por água grátis Em restaurantes Cresce E o estado fará ação Para punir quem Descumprir a lei Na página 16 do dia Cliente terá direito De cancelar planos De telefonia Internet E TV a cabo Sem falar Com atendente E agora As notícias Do site O Fuxico BB14 Marcelo Conta que ficou com Letícia Em chat E ela nega A mineira foi a nona Eliminada da temporada Sabe-se que Letícia E Marcelo Dormiram na mesma cama E sob o mesmo edredom Na última noite Dela na casa Na noite de terça-feira Dia 18 A Cícero Leveu cartão vermelho Na disputa Após receber 54% Dos vossos Três espectadores Durante o início A madrugada O rapaz Reveu Rony Tatiel Que beijou Letícia Beijo mesmo Foi ontem só Ela falou Vamos esperar Vendo a terça-feira Se passar A gente continua Garante Marcelo Nessa hora Letícia Concedia entrevista Ao chefe oficial Do programa Imediatamente Ela foi perguntada Mas não assumiu Era de olhar Um para o outro E ficar assim Ai 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 Respondeu Ela também garantiu Que teria ficado assim Com Marcelo Caso não tivesse Se envolvido Com o Junior Antes É em família Helena Trai Virgílio Transando com Laerte Ela não resiste A antiga paixão E vai para cima Com o namorado da filha O retorno de Laerte Gabriel para a luz Ao Brasil Mexeu com várias pessoas E acabou de vez Com a paz de Helena Julienes Julienes Uma confusão De sentimentos Vai levar o casal A ter uma recaída Nos próximos capítulos De em família Da Globo Ela trai Maios Virgílio Humberto Martins Como primo Do qual foi noiva No ano passado Mesmo estando Em meio a um romance Com Luísa Bruno Marquezine Laerte Começar a ficar Confuso Com sua situação Amorosa Ele não sabe Se gosta da moça Apenas por ela Lembrar muito A sua Helena Do passado Ou se realmente A ama E quer viver Essa relação Com ela E com a ex Por perto As lembranças Com os romances Vão começar A fomentar O músico Ou atormentar O músico A recaída Entre o ex-casal Acontece em meio A mais uma briga Deles Por conta do romance Com Luísa Filha de Helena Laerte Vai até a casa Da estudante Mas não o encontro Pegam um ao outro E acabam transando Na sala Da casa Em que ela vive Com o marido Virgílio Humberto Martins E Luísa Sua filha E namorada De Laerte As informações Estão na revista Guia da TV Rafael Cortes Volta ao ar Na Rede Acó Ele comandará Novo programa Sobre o namoro Depois de uma longa espera Os fãs de Rafael Cortes Podem comemorar O apresentador Voltará a comandar Um programa Na Rede Acó Para onde foi em 2013 Sua última participação Foi no especial De fim de ano De fim de ano Nova Família Trapo No qual Atua como pantalonista Dessa vez O Isso Aquecer Vai estar à frente De um programa de namoros Inspirado no estrangeiro Take Me Out Que estreia em março Em seu Instagram Rafael postou Uma foto dos preparativos Que estão sendo feitos Para o grande dia E é claro Não perdeu a piada Como é seu estilo Eu Arroba Rizopamel Arroba Simone Salva Arroba Carol Tenório E arroba Fábio Redigoto Gravando chamadas Para o meu novo programa Na Record Eles disseram que Se eu não colocasse A foto deles comigo E apontando cada nome Iam me prejudicar na edição Anitta está brava Ser bom Não é ser um nome E ser idiota Ela mandou um recado Indireto na rede social Ainda viajando Pelo lá Pensou Tempo Para as de shows Anitta usou A rede social Para postar uma foto Na qual Aparece impecavelmente Vestida Para o frio do lugar Mas O curioso mesmo Foi a legenda Que a cantora escreveu Pelo tom Alguém pisou na bola Com a poderosa E ela mandou a mensagem Ser bom Não é senão Ser idiota Ser bom É uma virtude Que alguns idiotas Não entendem Reclamou Recentemente Anitta gravou seu DVD Em show aqui no Rio de Janeiro Na HSBC Arena É Na área do antigo autódromo De Jacarepaguá E depois Viajou para a temporada De shows em Portugal Miley Cyrus Está na mira da Playboy Ela teria chegado A um acordo Com o magnata Hugh Hefner Para estrelar Um ensaio nu Miley Cyrus Está na mira De Hugh Hefner Para ser a próxima Capa da revista Americana Playboy Desde o ano passado A publicação Anda atrás Da cantora Para após a rua Mas Miley Não demonstrou interesse Agora Uma fonte próxima A Cyrus De sua tabloide The National Enquirer Que ela e Hefner Finalmente chegaram A um bom acordo Financeiro Acostumada a mostrar Os seis Do bumbum Miley agora Terá de mostrar Muito mais Do que isso Ela topou Até no descontal Revelou a fonte Comentando que Miley Decidirá onde Gostaria que as fotos Fossem tiradas E qual fotógrafo Estará a cargo Das mesmas Vanessa Gerbelli Está namorando Ator Dezessete anos Mais jovem O eleito da atriz É Gabriel Falcão De Malhação A diferença De idade Entre eles É dezessete anos Mas o amor Supere a qualquer Possibilidade de conflito E assim Vanessa Gerbelli De quarenta anos E Gabriel Falcão De vinte e três Estão entregues A paixão A assessoria Da atriz Se manteve Imparcial Ao ser questionada Sobre o romance Pela reportagem De o Fuxi Vanessa prefere Continuar reservada Como sempre foi Ela está totalmente Dedicada ao novo personagem Disse a assessora Referência ao papel De Vanessa Na novela Em Família Que marca Seu retorno à Globo A atriz É mãe de título De seis anos Fruto de seu casamento Com Vinícius Coimbra Atual diretora De Malhação Novela Da qual Gabriel é O protagonista Ela também Já namorou Regi Saria Sem entrar em detalhes A assessoria de Gabriel Se limitou A confirmar o romance Sorte ao casal Justin Bieber Se irrita Com o encontro De Selena Gomez E Niall Horan O ator É Ou melhor O cantor Ainda acha que ele E a ex Vão se entender Justin Bieber Se irritou Ao ver fotos Da ex Selena Gomez Jantando com Niall Horan Integrante da banda One Direction De quem Supostamente É amigo Uma fonte Enviou a revista Life and Style Que Justin Se sentimos Incomodados Com a aproximação Dos dois Já que sabe Da admiração Que Niall Sente pela cantora Justin Acha que eles Não combinam Mas tem que Selena Use o amigo Para lhe provocar Suger a fonte Justin Acredita realmente Que ele E Selena Ainda vão se entender E todo esse comportamento Bárbaro Que anda tendo Com escândalos Em mulheres É somente Para provocar Selena Ela acha que Ele ainda é Em maturo demais Revela o informante Ronaldo e Paulo Moraes Planejam Três dias De festa De casamento Como já previsto O ex-jogador Vai se casar Com Paulo Moraes O noivado Entre Ronaldo Fenômeno E Paulo Moraes Está indo De vento em popa Os dois Estiveram Junto no lançamento Do Camarote La Brahma Na noite de terça-feira Dia 19 No Maracanã Só na norte do Rio E confirmaram Que pretendem Subir ao altar Ainda este ano Mesmo sem adiantar A data A noiva afirmou Que não vai faltar A comemoração Ela aproveitou Para falar Um pouco Dos planos Para a festa Vão ser Três dias de festa E vai ser No Brasil A pedido da minha sogra Disse a DJ Que diz Ser uma noiva tranquila Vai ser tudo Muito simples E o vestido Não vai ser Nada Tradicional O Ronaldo Está muito animado Diz ela A imprensa Ou disse Ela A imprensa Paula Também falou Dos planos Para a folia A moça Não só vai fazer Presença Nossa por cair Como também Atuará Como DJ No Camarote No Camarote No Camarote Sabrina Sato Sobre ser Substituída Por Cadela No Pânico Adorei A apresentadora Achou engraçada A iniciativa Dos seis companheiros Enquanto a maioria Enquanto a maioria das pessoas Não dirigiu bem A chegada da Cadela Fiel No lugar Sabrina Sato No Pânico Na Band A vítima Da brincadeira Com tom pejorativo Garantiu Não ter ligado O animal Foi apresentado Por Emílio Suíta No Palco Do Programa Exibido No Domingo Dia 16 Sabrina Deixou Um risco Para migrar Para a Record Onde terá um programa Solo Que estreia Em breve Adorei Eu não vi Mas achei engraçado Quando me contaram Disse a beldade A reportagem De Fuxilo Em dezembro De 2013 Após muita especulação Sabrina Sato Deixou a turma No pânico Após 10 anos De parceria A saída Japonesa Deixou uma pontinha De mágo Nos integrantes Tentativas Infrutíferas De reverter A mudança Sabrina Não surtiu Efeito O que deixou Amizade A japonesa Com os integrantes Avalada E a última Do jornal Andréa Mourinho E a última Do jornal Andréa Mourinho Jornal cheio De notícias Até o fim Natália do Vale Vive drama De novela Na vida real A atriz Promove reencontro Entre mãe E tia A arte Imita a vida E vice-versa Na novela Em família No ar Nobre Da Globo Duas irmãs Não se falam Há 20 anos Estão prestes A quebrar Este estilo Natália do Vale E Ana Beatriz Nogueira Vivem as irmãs Chica e Selva Que romperam Por conta De uma tragédia Fora da ficção Natália Natália Vivenciou A mesma história Tive na minha família A história De duas irmãs Que ficaram Exatos 20 anos Sem se falar A minha mãe E a minha tia Contou a atriz Doante participação No programa Encontro Encontro Com Fátima Bernardes Na quinta-feira Dia 20 Na Globo Natália emocionada Não explicou Os motivos Pelos quais A mãe E a tia Deixaram Se falar Mas Recordou Uma cena Contada Por sua mãe Ela conta Que quando saiu De casa Minha tia Chorava E gritava De dor Eu promovi Esse reencontro Disse a atriz Disfarçando As lágrimas Na trama De Manuel Carlos Que também Passa Por programa A relação Entre as irmãs Foi interrompida Por conta De uma tragédia E um casamento Que não aconteceu No capítulo Que vai ao ar Sexta-feira Que vem Dia 28 de fevereiro Na novela Em Família Selma Ana Beatriz Nogueira E Chica Natália do Vale As irmãs Fernandes Se reencontram Por causa Da morte De Itamar Nelson Baskerville O pai de Laerte Gabriel Branunes E fazem as pazes Depois de 20 anos brigadas As duas irmãs Se casaram No mesmo dia Com outros dois irmãos Dessa dupla De casais Nasceram Helena Julia Lemers E Laerte Que cresceram próximos E se tornaram namorados No altar Prestes a dizerem o sim O jovem flautista Foi preso na igreja E para piorar Ramiro Oscar Magrini Maríro de Chica Sofreu um infarto Ou infarte Como queira E morreu na mesma Casela Muitos anos depois Outra morte Vai reunir os dois lados Da família Que romperam Relações E Itamar Vai para pescar com o filho Como são Ao reencontrar A ex-noiva Chica faz um discurso Emocionado Após a celebração E suas palavras Conseguem tocar O coração Indoecido Da irmã Que a abraça Selando a reconciliação Gente Eu vou deixar ele ficar com vocês Assim é Ava Pai Fui A ex-noiva A ex-noiva A ex-noiva A ex-noiva A ex-noiva Tchau, tchau. Tchau, tchau.